Bem, para ficar só melhor a matéria da nossa videoaula, que é rotação, translação, energia cinética de rotação e torque, nós trouxemos dois exercícios. O primeiro é sobre energia cinética de rotação. Bom, vamos lá. Dois cilindros uniformes, ambos girando em torno do seu eixo longitudinal central, têm a mesma massa de 2 kg e giram com a mesma velocidade angular de 285 radianos por segundo. Mas os cilindros possuem raios diferentes. Calcule. A. Qual a energia cinética de rotação do cilindro menor de raio 0,25 m? E B. Qual a energia cinética de rotação do cilindro maior de raio 0,75 m? Vamos começar a calcular a energia cinética de rotação do cilindro menor, então. Reunindo os dados, a massa dele é 2 kg, a velocidade angular dele é 285 radianos por segundo e o raio 0,25 m. Bem, reunindo os dados, a primeira coisa a fazer é aplicar a fórmula do momento de inércia do cilindro, que é essa. I n, m vezes r² dividido por 2, onde m é massa e r é raio. Substituindo os valores que nós temos, 2, massa, 0,25 raio, dividido por 2, o que nos dá 0,0625 kg por m². Bem, depois descobrimos a fórmula do momento de inércia, o valor do momento de inércia, nós vamos aplicar a fórmula da energia cinética, que é essa. Energia cinética, ou K, igual a momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado, dividido por 2. Colocando novamente os dados que temos do nosso cilindro, aqui nós já descobrimos o momento de inércia, então, o momento de inércia aqui, velocidade angular ao quadrado, dividido por 2. E o resultado foi esse, 8906,25 joules. Bem, vamos para a letra B, então. Vamos fazer do cilindro maior. De novo, vamos colocar aqui os dados que nós temos, que é a massa 2 kg, velocidade angular 285 radianos por segundo, e o raio 0,75 m. Colocaremos, mais uma vez, a fórmula do momento de inércia do cilindro, que é a inércia, Ien, massa vezes raio ao quadrado, dividido por 2. Colocando aqui os dados, nós temos 0,5625 kg por m². Depois disso, novamente, colocamos na fórmula da energia cinética. Aqui, o momento de inércia, que nós já temos aqui, velocidade angular ao quadrado, dividido por 2. Colocamos o dado, onde a velocidade é 285 radianos por segundo. E nós temos 80.156,25 joules. Bom, agora vamos para o exercício 2, de Torque. Em uma festa, Patrícia e Carol estavam querendo ir embora, mas Miriam não concordou. E ficou do lado de fora, pressionando a maçaneta da porta, no sentido anti-horário, tentando impedir que Patrícia e Carol saiam. Enquanto isso, Patrícia e Carol tentam abrir a porta, aplicando força no sentido horário. Conforme o esquema, respondo o que vai acontecer com a porta. Explicando o esquema, aqui está. Carol, vamos chamar de força 1 até Carol, aplicando 3 N de força. Patrícia, força 2, aplicando 2 N de força. Isso tudo no sentido horário. E Miriam, aplicando 1 N de força no sentido anti-horário. Vejam, sentido horário, sentido anti-horário. Aqui é o eixo fixo, onde Carol está, aplicando a força nesse ponto. Da distância do ponto onde Carol aplica a força, até onde Patrícia aplica a força, temos 15 centímetros. E aqui, a distância de onde Patrícia aplica a sua força, até onde Miriam aplica a sua força, é de 30 centímetros. Bem, colocando aqui os dados que nós temos do nosso esquema, vamos colocar o esquema aqui também, para nós lembrarmos dos dados que temos. Vejam, a força que Carol aplicou de 3 N, a distância é zero, porque a distância da força ao eixo fixo, no caso, ela está aplicando a força aqui, é zero, a distância. Força 2 de Patrícia, aplicada 2 N, a distância do eixo fixo, aonde está sendo aplicada a força, de 15 centímetros. E a da Miriam, que é a distância de 45 centímetros. Essa, mais essa no caso, que é a força de 1 N. Reunindo os dados, nós vamos aplicar a fórmula do torque, ou momento de força. Então, essa é a fórmula do momento de força, ou torque, que é a força aplicada, vezes a distância do eixo fixo, aonde está sendo aplicada a força. No caso, aqui nós calculamos o da Carol. O da Carol é 3 N vezes zero, que é a distância, então dá zero. O da Patrícia é 2 N vezes 0,15, note que aqui foi mudado, porque transformamos centímetros em metros. O que nos dá 0,3, e é negativo, porque no sentido horário, é negativo. E aqui temos a da Miriam, que é 1 N vezes 0,45 m, que nos dá 0,45 Nm, no caso positivo, porque a força aplicada está no sentido anti-horário. Agora, para calcular o momento resultante, nós temos que somar o momento de força de cada uma. Eu dei o nome de T1 ao momento de força de Carol, T2 ao momento de força de Patrícia, T3 ao momento de força de Miriam. Colocando isso nos valores que nós obtivemos, zero menos 0,3, mais 0,45, o resultado do momento resultante foi 0,15 Nm positivo. Positivo, positivo quer dizer que é sentido anti-horário. No caso, mostrando aqui o nosso esqueminha anti-horário, é de acordo com a força de Miriam. O que nos diz a resposta para a nossa pergunta é, Miriam venceu a força de Carol e Patrícia, portanto, a porta não abrirá. Obrigada. Obrigada. Obrigada.